fala galera que está falando aqui pra trazer pra você galera mais um vídeo aqui de só caminete 2017 galera e é isso galera pedindo a vocês se inscreva no canal galera deixa o like vocês aí compartilha compartilha nas redes sociais divulga seus amigos galera no último vídeo nossa gente foi muito bem lá contra a equipe do fernambark a gente ganhou de 6 anos a nossa gente goleada ali contra a equipe do fernambark pela uefa time league pra ver aqui a gente está aqui em 7 colocado aqui com 15 pontos em 8 jogos aí bora tentar subir mais um pouco aí porque a gente tá mal em inglês a gente tá mal aqui em 7 colocado aqui bora tentar ficar aqui em 2º e 1º colocado eu quero ir pra lá pra cima bora ver contra a equipe do santi etienne bora ver também o outro jogo aqui o que a gente vai fazer vai ser aqui ó contra a equipe do loriente e contra o santi etienne vai ser o primeiro jogo e depois aqui contra a equipe do loriente aqui ó vocês viram aqui ó no último vídeo contra a equipe do fernambark a gente ganhou de 6 a 0 ali a gente foi muito bem no jogo ali agora bora pra partida aqui ó contra a equipe do santi etienne ali não vou mudar muito o time não vou mudar muito o time aqui contra a equipe do santi etienne porque a gente foi muito bem lá contra a equipe do fernambark ali contra a equipe pela uefa de bioliga então não vou mexer na equipe não vou achar melhor só acho que vou tirar só alguns que estão cansado que como esse clique não grita pra jogar fabinho não vou deixar eles aí porque a gente vai fazer um jogo aqui contra a equipe do santi etienne depois tem um jogo aí contra o loriente contra o loriente eu posso fazer algumas mudanças pouco alguns para jogar aí pela uefa então vou deixar assim é bom que vamos ali contra a equipe do santi etienne aqui ó acho que está aqui nossa tática que a gente foi no último vídeo ofensivo e forte ali na nossa marcação para ver se pode dar certo ali com também contra a equipe do santi etienne bora ver com a formação dele eles vão jogar aqui no 4 2 3 1 a gente vai no 4 2 2 2 2 ali ofensivo vamos que vamos isso galera vamos que vamos ali contra a equipe ali do santi etienne aí pelo campeonato francês ó tem um lance ali pra eles a gente tira essa bola daí time nossa começamos muito mal na partida 1 a 0 ali para a equipe do santi etienne a gente começou muito uma bola aqui bora acordar aí porque não podemos perder esse jogo ali ó a gente tá com um time titular a gente vendeu uma vitória muito boa ali contra a equipe do fennepark e pela uefa de um piloto tem um lance ali pra gente bora ver uma roupada de bola ali quase que eles ia armar e armar mais um contra-ataque a gente matou a jogada ali pode ser só amarelo amarelo ali fabio nosso meu campo nosso nosso time tá jogando muito mal hein é galera a coisa tá feia em coisa tá feia ó 7 contra 4 a gente tá com a posse de bola mas eles tão 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 indo muito melhor que a gente ó tem uma falta ali pra eles tomara que ele perca essa falta nossa a gente tá perdendo o jogo a gente tá perdendo o jogo fabio pendurado fabio tá cansado também então deixa eu ver ó acho que vou botar mais o meu campo é aquele que tem alguma informação aqui só com um volante só deixa eu ver aqui ó tem um volante cadê não tem não cadê tem aqui ó tem essa aqui ó esse 4 1 3 2 bora ver se pode dar certo essa formação aí bora botar ela aqui pronto botou agora bora botar aqui quem vou ter que tirar fabio deixa eu ver como é que tá aqui quem tá mais ou menos no jogo não sei se eu confio não vou tirar ele então não sei tudo nossa a gente tá com a dúvida aí tá pendurado aqui é fabio não vou arriscar não vou tirar fabio vou botar aqui cadê vou botar aqui cadê ó terrasca e tal terrasca e joga aqui joga aqui joga aqui joga aqui joga aqui vamos botar ele aqui ó não quero aqui desse fabio bora bota esse pro lado de cá e deixa eu deixar aqui ó esse pai nasceu pelo meu vou deixar aqui o meu tinho pro lado de cá eu vou deixar assim bora aqui instruções vou tirar aqui ó forte tirar esse ofensivo não vou deixar esse ofensivo forte vou deixar aqui no não vou deixar no forte a gente tirou ali tiramos ali é fabio ali para não ser expulso e vou deixar aqui ó próprio em todo o campo será que em todo o lado era certo bora ver né bora deixar aqui em todo o campo pela lateral deixa eu ver como que é essa formação aqui deixa eu ver aqui ela não vou deixar pelo meio porque nosso time tá concentrado mais ali pelo meio bora vou deixar aqui misto ah vou deixar misto ai porque ele pode jogar pelo qualquer lado ali pronto só essa mudança ai vamos para o rastante do jogo para esse segundo tempo ali contra a equipe do santi etienne a gente começou muito muito mal hein a gente começou ali no primeiro tempo levando 2 a 0 ali para a equipe do santi etienne bora ver se ele consegue virar esse jogo ai é galera não deu em nada no jogo a gente melhorou um pouco estão segurando um pouco mais após a bola ele mas nosso ataque não tá rendendo então bora montar deixa eu ver como posso tirar aqui ó vou tirar aqui não sei qual que tá jogando muito mal porque os dois tá ali ó com a mesma pontuação 4 ali então vou tirar aqui balotelli vou atacar o carilo aqui no time vou deixar os dois juntos aqui ó não sei bora botar esse carilo aqui bora ver se os dois juntos podem jogar bem e bora botar aqui de lado aqui bora botar aqui de lado com o carilo aqui pronto vou deixar assim deixa eu ver que não tem ninguém cansado é vão que vão para o rastante do jogo ali contra a equipe dele ó não tá jogando bem aqui de arrasca até desse lado bora botar aqui de lado com o Bernardo Silva pronto vão que vão para o rastante do jogo 2 a 0 ali para a equipe do santi etienne eu acho difícil a gente conseguir esse empate ai mas bora tentar bora tentar ai é galera não conseguimos ó tem um lança ali pra gente pode diminuir nossa faz uma ótima defesa ali o goleirão ali da equipe ali do santi etienne não conseguimos a vitória não conseguimos o empate a gente tá mal de imagem muito mal no campeonato a gente um jogo joga bem outro jogo a gente joga mal depois a gente joga bem depois a gente joga mal tá assim não dá para saber se a gente vai ganhar o próximo jogo ok a gente deu 9 chutes melhoramos muito no segundo tempo mas não conseguimos a vitória não conseguimos o empate a gente perde ali mas o campo ali ó foi Perin da equipe do santi etienne Perin o que ele é goleiro? deve ser do meu campo ali 2 a 0 ali para a equipe do santi etienne a gente não conseguiu a vitória era um jogo para a gente ganhar para a gente subir mais um pouco ali na tabela mas não conseguimos agora bora pegar a equipe do Lorente e onde é que tá o Lorente? O Lorente tá aqui 11 pontos a gente tá muito mal aqui no mundo aqui galera muito mal mesmo esse aqui é o melhor jogadores aqui no meu acho difícil ter um jogador tem o Fabinho aqui ó eu ia dizer que eu acho difícil ter um da gente mas tem aqui ó Fabinho deixa eu ver que tem mais algum eu acho que é só ele que tem é só ele que tem ali é Fabinho é Fabinho vem jogando muito bem mesmo aqui ó tem esse também aqui deve ser o melhor técnico deixa eu ver a gente não tá ali então a gente não tá ali então não interessa a gente aqui tem esse Sakai deve ser artilheiro e isso aqui Fabinho que foi não sei o que que ser não bora pro jogo contra a equipe ali do Lorente ó tem jogo aqui ó contra é parece ser irmão contra o é Gengap ali bora ver nossa 3 a 2 foi jogão aí jogam ali contra a equipe do Gengap e aqui galera tá aqui fazer umas substituições aqui ó botei aqui o time totalmente reserva aqui botei aqui ó Carillo, Germano, Petkovic, Valdívia, Henrique, Pernacea, Torredo e Alô, Jorge e esse é o Xielic e subacique eu vou deixar aí porque esse Zidane aqui não foi muito bem não essa mistura que a gente foi ó e aqui ó vou deixar aqui o próprio campo normal, misto normal, normal e o Tambi misto ali e aqui tá o nosso baton de falta que eu deixar com Germano, Valdívia, Valdívia, Valdívia ali é o cobrador de escanteio e Carillo aqui é o nosso cobrador de pênalti essa formação e a formação vai ser a mesma aqui no 4-2-2-2, então bora ali pro jogo eu tava pensando em deixar aqui com Terraskeita aqui no meio mas os dois aqui é joga aqui pela esquerda que é Faltiva e Terraskeita então não ia valendo muito a pena então vou deixar assim, vamos ali contra a equipe do Lorente, tomara que ele consiga essa vitória vai ser um jogo difícil, continua em reserva, tem de casa eu acho que dá pra gente ganhar mas Valdívia, porque no campeonato aqui francês a gente tá vindo muito mal nos jogos enquanto o botão em reserva a gente perde ou acontece algo então bora aqui pro jogo, eles vão jogar ali no 4-2-3-1 a gente vai ali no 4-2-2-2, bora tentar ganhar esse jogo aí e isso galera, vamos que vamo ali contra a equipe do Lorente, logo do botão em reserva porque eu to totalmente focado, focado totalmente na UEFA Champions League então bora totalmente focar o nosso foco lá, a gente ta mal aqui no campeonato mas quem sabe a gente pode até conseguir um título ali pela UEFA Champions League tem uma falta no meio-campo ali, ó, Bernarce, Bernarce ali faz uma falta, pode ser uma, porra, amarela, perseguir assim, expulsinho já, mas já, a gente já ta com o time em reserva, tem uma menos de campo e assim, muito mais pior ó, tem um lance, nossa, é falta falta ali para a equipe, desbota nossa, eu pensei que, porra, nosso goleirão ali se fosse o nosso outro goleiro, a gente ia levar porque ele ta levando cada gol feioso e tal, porra, porra, 0-0 ali, ó a gente deu dois chutes contra um só da equipe do Lorente para tentar ver esse jogo tu lança ali para a gente, olha o toque de boleiro no meio da nossa Petkovic essa detalhe, ó, se ele entrasse, tentaria ser muito mais fácil, ele finalizar essa bola, é, 0-0 ali contra a equipe do Lorente, o jogo totalmente equilibrado, ó, 4x8 contra 2, só ali, até que do Lorente vai acabar o primeiro tempo, e to vendo aqui, ó cara, ele não ta jogando nada cara, ele ta muito mal na partida pra ver aqui, ó, ele vinha jogando bem, mas depois deu uma caída no futebol ali, eu acho que eu vou ter que fazer uma mudança aqui, ó, bota aqui mais o meu campo, bota aqui e bota aqui improvisado aqui esse valdiv aqui pela direita, então bora tomara que dê certo, hein lá, tomara que dê certo isso aí então bora fazer essa mudança aqui, ó bota esse pra cá, bora bota aqui valdiv aqui pra cima esse germão aí pra cá e bora bota aqui de arrasqueta aqui pela esquerda aqui no time pronto, tomara que dê certo, já temos improvisado ali na lateral fã que vão aí para esse segundo tempo ali contra a equipe do Lorenti tomara que ele consiga, né, mostra a gente ta precisando dessa vitória aqui, nosso time reserva ta muito ruim, ó, ta muito ruim nosso time reserva vai começar o primeiro segundo tempo aí fã que tomando ele contra a equipe do Lorenti ó, tem um lance ali pra gente descanteio, faldiva pode ser nosso primeiro gol, olha o cruzamento ta lá dentro de arrasca entrou e fez ali o nosso golzinho, fã que vão aí 1 a 0 ali, ó, 108 contra 3 estamos indo muito bem ali contra a equipe do Lorenti nesse segundo tempo ó, tem um lance ali pra eles tira essa bola daí time não deixa cruzar nossa o galerão fogão frangueiro e consegue um empate na equipe do Lorenti e a gente começou bem mas eles conseguiram um empate ali logo em seguida ó, tem mais um escanteio ali pra gente Valdívia cruzou pode ser ta lá dentro ali, ó foi Petkovic 2 a 1 ali pra gente a gente ta indo muito bem, pô, a chama só não podemos levar agora o empate, hein galera, bora que fazer uma mudança o nosso time aí, ta bem no jogo mas deixa eu dar uma olhada aqui na nossa equipe acho que não, acho que não vou mudar nem nossa equipe ta indo muito bem e também a gente não tem opção aqui para colocar dentro do lado então vou deixar assim, ó vou deixar assim o time vamos aqui, vamos ali para esse restante do jogo ali contra a equipe do Lorenti ali, ó 70 minutos de jogo ali é galera, reta final do jogo ali estamos conseguindo a vitória vai acabar, pô, conseguimos a vitória ali com a nossa equipe e recebe ali contra a equipe do Lorenti muito bom, melhor em campo aí foi Petkovic foi uma contratação que a gente fez só pra ser o nosso atacante em reserva aí pô, a gente consegue ali 3 pontos com o nosso time em reserva já era tempo aí, galera tudo bem, eu coloco aí o agente empata ou a gente perde o nosso, o parecer gemão perdeu, ó contra a equipe do Angelis ali a gente consegue uma vitória a gente está aqui, ó em oitavo colocado ali com 18 pontos no próximo vídeo aí bora pegar a equipe do Borussia Dortmund aí pela UEFA Team Peluk nosso primeiro jogo a gente empatou contra o Barcelona segundo jogo a gente ganhou de 6 a 0 lá contra a equipe do nossa, isso é uma zoada aqui mas beleza, contra a equipe lá do FNP e agora bora pegar o equipe do Borussia Dortmund bora tentar permanecer na liderança da fase de grupo então é isso galera vou ficando por aqui pedindo até já vocês, se inscreva no canal deixe seu like, compartilhe na rede social galera fiquem seus amigos e até o próximo vídeo fui